Vai Serginho! Encostando a mão na turbina Está frinho, geladinho Olha aqui Geladinho O homem está reclamando de estar quente É nóis aqui no todinho Olha o todinho Olha o mexigão Olha o trampo do todinho 6 taludes Quantos taludes tem aqui todinho? 10 taludes? 10 taludes? Vamos filmar os taludes Olha aí que chiqueza 10 taludes Vem de lá de baixo 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Você está no 9 Nossa, está no 7 aí 8, 9 Tem mais um lá Está ficando bom, todinho Por que o de lá está mais alto do que o de cá? Não dá certinho? Então está aí Vai Serginho Está filmando Filma, não pode falar besteira não, rapaz Vai Serginho Sai daqui e não entra mais Ai, ai, ai Não estou fazendo cara feia não, Serginho Sai desse forno aqui Todinho Todinho Dá partida aí Só para nós ver se vai vazar Não erga a boca não Só engato para frente e para trás Para ver Aplausos 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 Aparentemente Aparentemente zerou, todinho Agora fui eu que pus a mão, né? É, é Agora fui eu que pus a mão, mano Agora é melhor Ele pôs a mão Então a gente está cozinhando Está o dono da máquina aqui Que está trabalhando com a máquina Ai, meu Deus Pergunta para ele se ele aluiu o pé Ó, está cozinhando O que está cozinhando consegue pôr a mão no escapamento ou não? Não, põe a mão no conversor Não, põe a mão no turbina É, porque jogamos água Ah, para, Serginho Para, Serginho Pelo amor de Deus, Serginho Para de contar mentira, moço Negócio geladinho O homem está aqui desde ontem parado Mentira Valeu, Serginho Tchau, obrigado Ia vir segunda-feira Tchau, obrigado É a minha segunda-feira Mas eu faltei Aí ninguém trabalha na oficina Todo mundo ficou de boa Dei folga para eles Quando eu falto eu dou folga para eles Eu estou lá e tenho que trabalhar Mesmo assim eu não consigo fazer não Olha, olha o Olha a estrutura do homem Se eu não estiver lá, filho Olha a estrutura do homem Eu acho que ele aguenta Cutuca daqui, cutuca dali Ó, larguei outro lá na oficina O outro O Cunha O Cunha É, do mesmo jeito Será? Nossa, o Cunha vai assistir esse vídeo aqui Você vai ver E vai pegar o C de jeito Vai estar do mesmo jeito? Vai estar do mesmo jeito Então eu vou mandar para o Cunha O escritório mandar fazer nota Não fez nenhuma chegar lá Jade não faz Se eu não estiver lá Até agora você falou bem dela Agora já está falando bem É, amanhã é sexta, filho Deixa ele falar mal da Jade Sexta-feira é dia de pagamento Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau